De folga hoje e a gente aqui ainda no interior, muito longe de estar em casa trazendo conteúdo pra vocês. Fala galera do YouTube, beleza? João, esse é o canal João Bahia gravando direto do celular e se acostumem que essa semana vai ser meio assim, meio complicada, estamos ainda fazendo computador, eu não quis montar meu estúdio porque é muito trabalhoso montar marketing, montar estúdio, montar tudo então eu vou fazendo um conteúdo por dia, na quarta-feira vai ter jornada, Marinho Júnior vai estar conduzindo, se der eu entro pra poder conversar um pouco com vocês pra poder falar um pouco sobre Bahia Cruzeiro Sup 17 o Meia Área Área Quadrado deixou o Bahia, jogador que já tinha 21 anos, não foi aproveitado pela comissão técnica que aí está e deixou o Tricolo de Aço se a gente deseja boa sorte na carreira, Bagarulo deve ter o mesmo destino em breve jogador que estava aí, que fez uma boa Copa São Paulo dois anos seguidos, mas a direção de futebol do Bahia não quer conta vou trazer um pouco pra vocês sobre o 9, o Bahia busca ainda um 9 embora ainda haja um consenso dentro do clube de que dá pra ir com Everaldo e Mingotti até o final do campeonato e que eles vão se encaixar e com a chegada de Ratão Cittadini, a volta de Biel e Jacaré, o Bahia pega e liga de novo e o ataque comece a funcionar mas o Bahia está alerta às oportunidades de mercado tal qual Douglas Augusto que foi especulado, Neto e Barbaço da CBTV e do Somais Bahia falaram a respeito disso no Twitter e uma fonte disse que isso é um excelente jogador, mas que é muito oneroso pra o Bahia pagar agora há uma conversa, um rumor, um burburinho que foi noticiado por alguns sites e algumas páginas de que Santoro estaria indo pra Manchester e que Paiva estaria na pauta sim, Santoro está indo pra Manchester em breve mas até onde eu sei, até onde me foi informado, Paiva ainda não é a pauta e deveria ser, deveria ser, mas para além de Paiva ser a pauta eu acho que o próprio Santoro deveria ser a pauta eu acho que os próprios investimentos deveriam ser a pauta eu acho que a própria montagem de elenco deveria ser a pauta acho que a própria vontade que o clube não tem deveria ser a pauta a própria intensidade deveria ser a pauta o próprio cognitivo deveria ser a pauta e avalizar esse trabalho deveria ser a pauta para além de qualquer coisa, o trabalho que o CID desenvolve no Bahia é muito ruim o Bahia é na zona de rebaixamento, necessitando melhorar os seus números necessitando vencer jogos o Bahia não vence a 16 partidos, o Bahia só venceu 1 e há alguma coisa muito errada e há alguma coisa que precisa ser mudada há alguma coisa que precisa ser revertida dentro dessa situação o próximo jogo do Bahia contra São Paulo o Bahia só volta a treinar amanhã às 10 da manhã no CT Avaro Isto de Macedo com entrevista coletiva após a atividade e a gente tem que ficar atento com quem vai ser entrevistado para poder enviar uma pergunta assertiva a respeito do momento atual do clube essa era uma declaração do Zaguiro Canu onde ele disse que Renato era um cara extremamente trabalhador e que a gente precisava dar um voto de confiança para que as coisas funcionem da melhor maneira são sete meses de voto de confiança faltam um pouco mais de uma semana para a janela fechar e o Bahia com movimentações pontuais será que a gente vai realmente ficar com essas pedras bêbadas até o final do campeonato? será que a gente realmente vai ficar com esse futebol diminuta até o final do campeonato? será que a gente vai ficar na zona de rebaixamento até o final do campeonato? em uma brincadeira com um amigo meu no grupo ele falou assim o que você diria se você fosse treinar jogador? eu diria assim nós somos ruins mas nós estamos trabalhando para poder devolver o Bahia ao lugar onde é devido aí ele botou 16ª posição e eu pensei exatamente porque infelizmente nós não temos 11 bons jogadores em campo a gente tem 6 ou 7 temos que falar mais uma vez e aí é ponto de discordância para muitos sobre o Itaciano que é escalado como o terceiro homem de meio de campo e esse terceiro homem de meio de campo com um pouco mais de liberdade para pisar na área não tem funcionado tem pisado na área tomando entre aspas a posição do atacante para ele atacar a bola e finalizar e não tem finalizado bem contra o Atlético do Paraná as duas melhores chances foram criadas por Everaldo uma para Itaciano outra para Cowley contra o Corinthians a bola foi dada por Everaldo duas vezes a Itaciano uma ele arrematou mal e a outra descobriu o goleiro garotinho em cima da linha tem que saber qual é a posição de Itaciano de campo se ele vai marcar e vai ajudar Resende e Acevedo que já estão sobrecarregados ou se ele vai ter liberdade para dentro da cabeça para poder criar para poder organizar para poder dar saída para poder ser ponto de desafogo desses dois caras de marcação existe a necessidade de entender qual é a posição dele em campo porque no segundo tempo o time morre e ele morre junto porque não há peça de reposição a gente olha para o banco e vê um banco apático patético sofrível e isso também traduz no péssimo trabalho que o treinador vai fazendo ah João mas ontem você pediu fora a Paiva e hoje eu continuo pedindo fora a Paiva porque não adianta você trabalhar que nem um louco como o Paiva diz trabalhar e a gente vê o primeiro tempo contra o Corinthians foi um pouco disso o Bahia trabalhando muito perdendo e empilhando oportunidades mas a gente vê um time que não se sabe quem é quem ou o que faz o que outra coisa trabalhar é treinar para além do seu próprio esforço treinar a finalização treinar jogadas ensaiadas principalmente escanteio a bola é bicudada para dentro da área no escanteio e seja o que Deus quiser a gente precisa entender que os nossos corredores pelo lado direito e esquerdo com a Ademir ou com qualquer outro que seja precisa ser efetivo a Ademir tem sido uma pedra bêbada em campo correndo que nem um louco se deslocando de um lado para outro correndo mais do que a própria bola e sendo pouco efetivo no lance que deveria ser efetivo para além disso a gente tem que entender que o Everaldo ele precisa ficar próximo aonde ele realmente tem que ser efetivo que é o gol a Everaldo é um nove e a Everaldo não joga como um nove a Everaldo joga como um falso nove um falso cone e aí a gente queima Everaldo porque ele não consegue fazer o que deve fazer que é gol mas ele está armando para o meia ou para o volante finalizar e deveria eu armar para ele desculpe a voz fanha minha renite está tacadíssima eu estou no sertão do estado aí aqui você tem 16 graus de manhã e 28 graus durante o dia minha renite aí ataca minha voz fica desse jeito que vocês adoram só que não mas eu peço por favor deixa aí o seu like se inscreva comente compartilhe a gente vai se ver amanhã com um vídeo novo falei que não ia soltar vídeo com o Bahia estava de folga mas isso aqui é minha droga e isso aqui é o Kimishapa e falar com vocês é o Kimishapa então o nome do Peixe Epinote a gente se vê amanhã eu fui tchau tchau